Gente, amar é bom demais! Amar é resultado de uma soma de virtudes que afeta a si e o outro. A cortesia é a virtude inicial necessária para acolher os demais dons num relacionamento humano. A mulher que vai dormir de bico e o marido de saco cheio perderam uma ótima oportunidade para fomentar a cortesia. Um cuidado sempre prudente é com a palavra. Não pode ser arma de ataque ou defesa, mas de aliança. A palavra é a base da cortesia porque vem acompanhada de um sorriso no rosto e uma mão carinhosa. Um relacionamento preserva sempre a individualidade de cada um, justamente por entender que a desigualdade indica a cortesia como elo de união e não de divergência. A meta é suavizar as asperezas interiores e juntar as delicadezas exteriores. Bom demais! Uma palavra amiga! André Piai para a Rede Vida. Liberdade para construir um mundo melhor.